Amigos e amigas, você que acessa o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com barra paulomaciel da rádio Olha, é hora do almoço hein Vamos almoçar Hora do almoço Hoje é quinta-feira 28 de julho de 2022 Olha o meu coco sanfonado É aquele coco Pra viagem, olha aí Depois você fecha Quando você quiser abrir pra tomar água Algum suco, alguma coisa, olha aí Abriu Depois fecha Né Meu copo sanfonado Aqui tá o meu almoço Tem amendoim Alho, bala doce Olha aí Eu adoro amendoim, você gosta também Uma balinha doce também é bom Ó, amendoim com balinha doce Fica muito legal Aqui tem o alho Aqui tem o alho Eu gosto de alho in natura Aqui tá o meu almoço Salame E canjiquinho Acabei de fazer Aí o alho Aí o alho Vou colocar agora o alho Bem picadinho Por cima Eu vou comer na própria panela Não vou colocar Acabei de tomar um banho agora Comendo a própria panela Olha aí Ah, vou comer de colher hoje Colher Melhor Canjiquinho Tá molinho Tá molinho Tá boa já Muito boa a canjiquinha O alho O alho dá um Sabor especial Eu já tinha colocado sal Eu não uso gordura não Nenhuma gordura Nenhum óleo Coloquei até um amendoim Por cima Na hora que eu cozinhar Olha aí Dois amendoim Aqui temos o salame Hum Bom Agora eu vou continuar comendo Almoço simples Essa canjiquinha Eu comprei Numa promoção Dois reais De cinquenta quilos O amendoim também Eu comprei Numa promoção E na hora que você vai No supermercado Você pergunta Tem promoção Aí o Vendedor fala Tem promoção E tem pra mocinha também Essa é boa Acabei de tomar um banho Banho de cavalo Nesta Quinta-feira Vinte e oito De julho De dois mil e vinte e oito Shalom Paz de Deus Vou continuar comendo Olha aí Vou continuar comendo Olha aí De frente pra rua Humberto de Campos E Travessa Jaldate Rachid Colatina Shalom Adonai Expressão hebraica Que significa Paz de Deus Tchau 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 Tchau